Hoje é o centésimo dia de governo dos prefeitos que assumiram o mandato no dia 1º de janeiro de 2017. Tradicionalmente, os 100 primeiros dias são para verificar em que pé está a casa e também para fazer os primeiros reparos de emergência. E a gente aqui do SBT Interior está sempre do seu lado acompanhando e cobrando tudo isso do poder público, por isso a gente vai fazer uma série de entrevistas na edição de hoje com os três prefeitos das três principais cidades aqui da região. O primeiro deles já está aqui comigo no estúdio, prefeito Dilador Borges Arassatuba. Seja bem-vindo, prefeito. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Estamos aqui para fazer a primeira prestaçãozinha de conta. É isso aí. Vamos começar falando de transporte público, prefeito? Eu acho que a questão da tua é um problema muito grande, é uma polêmica muito grande que envolve a cidade. Os usuários reclamam da questão da qualidade do serviço prestado e o contrato com a empresa está sendo arrastado há vários meses por conta da licitação que não sai. Recentemente a Câmara finalmente aprovou aí o plano de mobilidade. Em que pé que está essa negociação? Na gestão do senhor, logo que o senhor assumiu, já fez um novo contrato emergencial por mais seis meses. A gente vai ter uma nova empresa ainda em 2017? Ó, Marcelo, é uma licitação. Foi feito um emergencial porque venceu em fevereiro. Como que você entra e faz um... Tinha que aprovar o plano de mobilidade e ao mesmo tempo aprovar uma licitação. Não tem tempo hábil. Por isso fomos obrigados a fazer aí um emergencial de 180 dias. Até 180 dias. Mas está terminando o edital para fazer a licitação. E aí vai... Para a licitação ninguém sabe quem que é que vai ser o próximo prestador de serviço em transporte urbano em Aracatuba. A gente consegue falar mais ou menos quando deve sair essa licitação? Ó, eu acredito que nos próximos 90, 120 dias. Então nós teremos aí então esse processo que... Porque tem um prazo legal, então você tem que obedecer os prazos. Tá certo. Falando agora, prefeito, em relação ao sucateamento da frota, aí da frota pública. Quando o senhor assumiu, fizemos reportagens, inclusive, mostrando a questão da situação precária dos carros públicos. Inclusive em relação à frota que atende a Secretaria da Saúde. Ambulanças estavam paradas e muita gente teve prejuízo no atendimento por conta disso. O senhor prometeu fazer um leilão com os carros sucateados de outras pastas, né? Como é que está o andamento desse processo? Vai sair? Não vai estar emperrado? Não, vai sair. Só que tem dentro da legalidade, tem prazo, tem que fazer levantamento. Alguns carros têm motor, outros não têm câmbio. Realmente há muitos anos que vem sucateando e vai encostando lá no sóspero, num lugar ou no outro. Vamos fazer sim o leilão e já tem uma decisão definida por mim, que todo o dinheiro que for arrecadado pelo leilão será destinado à renovação de ambulância para a saúde. Outro ponto marcante nos 100 primeiros dias do governo do senhor, prefeito, foi em relação à troca do alto escalão do governo. A gente teve aí três secretários que ou assumiram nem chegaram a assumir. Por exemplo, o Fábio Bly, que seria o secretário da Saúde, se quer, chegou a assumir, foi anunciado, mas depois declinou do convite. Tivemos secretário de Assuntos Jurídicos, o Nava, que saiu, e também secretário de Cultura, a Marli Garcia, que também saiu do governo logo no comecinho. Onde que o senhor errou nessa escolha, prefeito? Ué, eu não acredito que eu tenha errado. O doutor Nava, uma pessoa conhecedor, ele fez a opção, saiu, eu acho que tinha sustentação, tinha a sustentação jurídica, mas ele achou por bem, não precisava, pegou, ele ficou chateado e... Mas tinha clima para continuar? Tinha, eu acho que quando há responsabilidade e não há falcatrua, eu não tenho medo de fazer o enfrentamento, Marcelo, mas foi uma decisão dele. O Fábio Bly é uma pessoa qualificada na saúde também, por problemas pessoais, ele achou melhor que não assumir. E foi coerente, porque sempre que eu convidei, eu falei, ó, é dedicação plena. Para você ter uma ideia, eu faço lá, batendo ponto mesmo, viajando, e esse mês eu fiz, me parece, mais de 220 horas de trabalho. Então, é dedicação. E eu acompanho, sexta-feira mesmo, o chefe de gabinete trouxe a relação de horas trabalhadas. Então, eu acho que foi uma decisão dele. A Marli teve aí essas questões também, que ela achou, estava se desgastando muito, achou melhor sair e saiu e eu acho que continua. A gente que fala que desgastou a imagem do governo do senhor, prefeito, essas mudanças logo de começo. Não, eu não vejo como desgaste, eu acho que é natural. Em toda a empresa, e a prefeitura é uma empresa, por sinal, é uma maior empresa. Há essa questão de troca, de giro. A mudança das cadeiras é normal. Eu vejo com naturalidade, não pode, muito antes de afetar qualquer questão na administração, você tem que tomar decisão. E a decisão foi tomada por eles antes de que eu tivesse que tomar alguma decisão. A gente já fez várias reportagens, prefeito, falando sobre saúde pública. Uma das reclamações que se tem muito grande é em relação à falta de especialistas nas UBSs aqui da cidade. O que o senhor tem feito? O que o senhor conseguiu verificar até agora? E quais são os planos para trazer esse atendimento especializado para dentro da UBS? Se é o caso de pediatra ou então de ginecologista? Olha, a questão do pediatra. Tem, me parece, de 19, em torno de 19 pediatras em Aracatuba. Então, a pediatra hoje é uma falta no mercado. Eu tenho uma nora que é médica e eu pensava, faz pediatria. Ela não quis, ela foi fazer outra especialidade. Hoje que é a questão de ser pediatra, o pessoal, muita pressão, o pessoal não está querendo saber. Está faltando pediatra no mercado. E qual a solução para isso? A solução, eu acho que está vindo aí, eu acho que uma coisa boa, que é a residência para a nossa cidade, através da Santa Casa, que está vindo aí pessoas fazerem residência em pediatria, como em outras especialidades. Eu acho que com a vinda da faculdade de medicina, eu acho que esse mercado tende a melhorar. E buscar, mas está aí, oferece a vaga de trabalho e às vezes não aparece. Os médicos preferem, às vezes, ficar fora do serviço público e seguir as suas vidas de especialidade. Por isso que quem manda no mercado é a oferta. A oferta procura. Essa lei nós não vamos conseguir revogar. Então, nós temos que trabalhar com ela. Rapidamente, para a gente encerrar o assunto da questão dos trailers, é uma polêmica muito grande. O senhor acatou a decisão do Ministério Público, que ordena a retirada desses trailers de locais públicos. Quais foram as alternativas apresentadas pela Prefeitura, pelo governo do senhor, a esses comerciantes? O que vai ser feito daqui para frente, quando eles realmente forem retirados das praças? Olha, nós já reunimos com ele e vê qual é o mecanismo mais prático para fazer. Uma licitação, um sorteio com a permissão deles. Isso nós estamos discutindo e tem que ser feito. Já foi ordenado pelo Ministério Público, tem que ser executado. Mas da maneira que traga menos trauma possível. O nosso mercado já não oferece oportunidade de trabalho. E eu vejo aí, quer dizer, mais um agravamento. Nós precisamos criar mecanismo e ferramenta para que essas pessoas continuem trabalhando, mas trabalhando dentro da lei. Às margens da lei não dá mais. A sociedade não quer mais esse tipo de trabalho. Às margens da lei. Tá certo, Prefeito. Muito obrigado pela sua participação. Nosso tempo chegou ao fim aqui na tela do SBT interior. Agradeço demais a disponibilidade em conversar com a gente. Eu que agradeço sempre essa oportunidade de estar esclarecendo a nossa sociedade, o nosso trabalho. Tá certo. Uma boa semana para o senhor. Até a próxima. A vocês também. Tchau, tchau.